Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos a menos de um mês do... Eu amo essa data, é tão gostoso, né? Você entrar assim nos shoppings, ver aquela árvore assim linda de Natal, as lojas iluminadas, é tão bom isso, né? Você poder presentear a sua família, seus amigos, aquelas pessoas a quem nós amamos tanto, nossa, enfeitar a casa. Ai, que delícia essa época, né? Além da gente comemorar o nascimento de Jesus Cristo, o aniversário, também estarmos ali reunidos com a nossa família, é muito bom, nossa, é uma benção de Deus. Bem, gente, eu quero mostrar aqui algo. Aqui no Rio de Janeiro tem uma loja chamada Santa Malagueta, não é essa bolsa não, é só pra mostrar o nome da loja. Olha, gente, é uma bolsa térmica, olha os detalhes, olha a frente, de cupcakes, rosinha, verde, olha que lindo, gente, alcinha. Ai, gente, eu amei, é super prático, né? Pra levar aquele suquinho, sanduíche, passeios no parque, piquenique, até mesmo no trabalho, né? Olha por dentro, gente. Ai, olha, tão dando pra ver? Ai, gente, eu amei, a coisa mais fofa, fofa. Ah, não, porque eu falei assim, não. E de cupcakes, olha, rosinha. Lindo, lindo. E não é muito caro. Eu acho que só tem aqui no Rio de Janeiro. Se você gostou até pela praticidade e não encontrou na sua cidade, eu posso estar enviando pra vocês o preço deste produto, mais o Sedex, e enviar pra sua cidade, sem problema nenhum. É só deixar aqui no comentário, se você quer, esta bolsa térmica, que eu envio o valor pra vocês, tá bom? Então é isso, é muito fofa, gente. A bolsinha? Ai, gente, tinha que mostrar. Vamos mostrar as meninas. Bem, já que a gente está neste clima de festa, clima natalino, eu estava pensando, que tal nós fazermos um amigo oculto entre as blogueiras? Ai, ia ser tão legal, tão divertido. Como é que vai acontecer? Minha sugestão é a seguinte, serão no mínimo 10 blogueiras. Mínimo que eu falei, 10 blogueiras. Independente de estarem inscritas ou não no meu canal, até você pode divulgar para as suas amigas, tá? Independente de blogueiras, podem ser leitoras. Aliás, todo mundo pode participar. Como vai acontecer isso? Aqui embaixo no comentário, você escreve, eu quero participar do Amigo Cú. E deixe o seu e-mail para contar. Até o dia 12 de dezembro, tá bom? Eu estou dando esse espaço maior, até para você divulgar para as suas amigas, tá bom? Eu também vou fazer a minha parte divulgando em outras redes, como Facebook e outras, tá? Então, eu estou deixando esse espaço para terem no mínimo 10 blogueiros. Mas tem que ser no mínimo 10 blogueiros. No dia 13 de dezembro, eu vou gravar um vídeo, mas esse vídeo vai ser postado à noite, tá? Onde você que está participando, vai saber o nome da pessoa que você vai presentear. Então, eu vou fazer o sorteio, vou pegar o primeiro nome, nome X. E em seguida, vou pegar o segundo nome, nome Y. E através do e-mail e do nome X, ela vai saber quem é a pessoa que ela vai presentear. Entendido? E o valor para presentear seu Amigo Oculto ou Secreto vai ser de 20 reais, tá bom? Aí eu espero que tenhamos bastante blogueiras ou leitoras para participar deste Amigo Oculto. Ah, vai ser tão bom! Então, recapitulando, você tem até a meia-noite do dia 12, para deixar aqui nos comentários do seu contato. Dia 13, eu vou pegar todos os nomes, vou gravar, aí vou fazer esse sorteio, quem vai presentear quem. E eu vou enviar pelo e-mail da pessoa, quem ela tem que presentear. Dia 13 mesmo, eu vou dar mais orientações a partir de quando que você pode enviar o produto, tá? Ah, muita gente até pode falar assim, ah, mas eu não conheço, será que a pessoa vai dar mesmo o presente, eu vou enviar, e aí? Ah, gente, não vamos, ó, se for para pensar assim, nem participe, entendeu? Se for assim, é pessimista, nem participe, tá? Pode até correr o risco, gente, mas, poxa, não vamos pensar assim, né? A gente tem que ter um pouco de crédito nas pessoas. Então, assim, eu espero que tenha bastante gente, que possa curtir, não fique pensando, ah, fulano não vai dar e tal, sei o quê. Gente, vamos ter uma confiança um pouco da pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão, dessa brincadeira. Se tiver menos de 10 blogueiras, infelizmente, não vai dar para fazer, chegou a 9, até o dia 12, assim, a meia-noite do dia 12, então não vai dar para fazer, tá bom? Divulgue para as outras meninas também, vamos participar, vai ser legal, vamos brincar, vamos nos conhecer, tá legal? Então é isso, gente, espero que vocês possam assistir os outros vídeos, tá legal? Se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, deixe o seu comentário, perguntas, dicas, sugestões, participe aqui do nosso amigo secreto, tá legal? E dê um joinha aqui se você gostou. Então vou ficando por aqui, um beijo, que Deus te abençoe, Jesus te ama e tchau! E isso... Então... Mas tá... Calum... 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 Calum...